Mais atrás, movimenta de novo com o André, André bota a bola aqui pro lado esquerdo, vem cruzamento bom do Marlon, olha a chance, Kennedy, Kennedy, goooool, é do Fluminense, JK, carrasco, tricolão pra cima do adversário, John Kennedy, moleque bravo de xerê. Tem, quinto gol dele na temporada, ele é carrasco ou não é? É, bola na área, cruzamento do Marlon, resvalou, Diego Alves soltou de novo, nos pés do John Kennedy, cai o primeiro 0, 1 a 0, é do Fluminense. Mídia Gols. Enfiada pro Luiz Henrique, lateral da Grandiara, toque pro meio, John Kennedy, John Kennedy, goooool. João, é do Fluminense, John Kennedy, JK, é pra matar, matador de urubu, garoto, John Kennedy. Recebendo essa bola depois do domínio perfeito do Luiz Henrique, o toquinho pro meio, ele apareceu na pequena área pra empurrar pra dentro, no canto direito do goleiro, Diego Alves. Dois, flusão, ah, meu coração. Não, zero Flamengo, é o time que cisca, cisca, nós chega lá e belisca, Tony. Ficando o urubu ali, deixando o urubu fechado, sobra com o René, tentou na entrada da Grandiara, é hora de cortar, conseguiu. Ih, rapaz, resvalou pro gol, os caras conseguiram um gol com um desvio nosso, rapaz. Na hora que a gente cortou, virou um chute cagado dos caras e foi morrendo lá do direito do nosso goleiro. É, rapaz, foi René, cara. A bola bateu no pé do René e foi lá pro lado direito. Pelo amor de Deus. Toque na frente, desvio do ápice, é pro Abel. Saiu o André. Olha o Abel na entrada da Grandiara, vai chutar, vai fazer o terceiro. Gol! É do Fluminense! Abel! Creu! O Creu! Agora é do Abel! É o terceiro do Fluminense 3! É pra comemorar! Um pro urubuzinho! A gente depena o urubu com a boca! A gente depena! Calma, calma, Anderson! Três pro Fluminense! Três pro Fluminense! Um! Um! Pro adversário! Ah, com o Fla-Flu é muito mais gostoso, Tony! É muito mais legal! Tchau! Tchau! Tchau!